Animais fantásticos e os deslizes de J.K. Rowling Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama Antes de eu me aprofundar mais sobre esse assunto, esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal Se inscreve aqui embaixo no vermelhinho, deixa um legalzinho aí também Compartilha esse vídeo com seus amigos pra fortalecer o canal e fazer o canal crescer E vamos direto para o tema Voltar ao mundo criado pela J.K. Rowling é muito legal Trazer toda essa magia de volta que a gente teve conforme foi crescendo e lendo e vendo os filmes do bruxinho Harry Potter E aí depois, passado o fim da saga dele, a gente retorna a esse mundo Só que antes seria meio que fosse uma, entre muitas aspas, prequel Onde a gente acompanha um outro personagem, um outro contexto Que no caso é o Newt Scamander na década de 20 em diante Onde a gente acompanha a história dele, barra a do Grindelwald E por consequência, agora no segundo filme, a do Dumbledore Só que essa sequência dos Animais Fantásticos está trocando os pés pelas mãos Eu nem vou me ater tanto ao fato de ter o Johnny Depp no elenco Mas sim sobre justamente o Dumbledore e a sexualidade dele Em 2007, 11 anos atrás, num evento, a J.K. respondeu para um fã dizendo que sim, o Dumbledore era gay E não apenas isso, mas ele era apaixonado pelo Grindelwald Que naquela época era o grande antagonista, onde a gente sequer imaginava que poderia existir o Voldemort Só que aí a gente pula para 11 anos no futuro, em 2018, com a própria J.K. Sendo a roteirista dessa continuação, Os Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald Só que ela tem a chance aqui e agora de tornar isso canônico De mostrar essa faceta do Dumbledore que a gente nunca tinha visto até então Mas eis que o diretor David Yates dá uma entrevista e fala justamente sobre esse tema E como ele vai ser abordado no filme O filme não deixa isso explícito, mas todos os fãs sabem da história que ele teve com Grindelwald Ele teve um relacionamento muito intenso com Grindelwald quando era jovem Eles se apaixonaram pelas ideologias, pelas ideias um do outro e também um pelo outro Basicamente o que ele quis dizer foi Ó, vai ter, mas vai ser implícito A impressão que dá é que jogaram um grande pano quente em cima desse assunto E isso por consequência é muito frustrante Porque a J.K. sempre foi defensora da inclusão, da representatividade E aí quando ela tem a chance de fazer isso, onde ela é a roteirista do filme E ela tem um grande poder de decisão sobre essa franquia Ela não faz Pode-se se argumentar que devido a época em que o filme se passa Que seria no final da década de 20, começo da década de 1930 Havia muito preconceito em relação à homossexualidade Então devido a isso o Dumbledore decidiu esconder isso para si Mas, primeiro, ok, ele poderia esconder isso para si Mas isso poderia ser um elemento a mais muito interessante A ser explorado no filme de uma forma explícita Segundo ponto, é um mundo fantasioso que a J.K. criou Ela poderia muito bem, dentro desse mundo que ela construiu Dentro do mundo dos bruxos, mostrar que não havia preconceito em relação a isso Ou então fazer de uma forma própria E terceiro ponto, se você fala numa entrevista qualquer Que o Dumbledore é gay, mas você não utiliza essa característica Esse fator do personagem em nenhum momento Para que você falou no começo da história? E indo mais fundo ainda, dentro do universo do Harry Potter Eu lembro de muitos casais heterossexuais Só que eu não lembro de nenhum personagem ser homossexual E ser abertamente falado sobre isso E aí, novamente, quando você tem a chance de falar sobre isso Você não fala Isso não quer dizer que isso não vai ser abordado no filme Vai, mas não explicitamente Que era o que deveria ser no final das contas E numa época onde a importância da representatividade Da inclusão está tão em alta E isso é tão importante para todo mundo Quando você tem a oportunidade de falar sobre isso Você meio que tem a obrigação de falar sobre isso Porque, pensando só em questão de cinema Nesses últimos anos, a gente teve Mulher Maravilha Teve as Caça Fantasmas Teve a Rey, teve o Finn Teve quem mais? Teve a Furiosa Vários personagens muito marcantes, muito legais Que não são simplesmente o Homem Branco Heterossexual E aí, quando você tem a oportunidade de colocar o Dumbledore Junto com essa galera Você não o faz É um grande desserviço E o que é mais decepcionante de tudo É justamente vindo da JK Que era abaixando a representatividade Da inclusão E aí, quando ela tem a oportunidade de mostrar isso novamente Ela recua Nesse processo, ela decepciona todo mundo E é isso, pessoas O que vocês acham desse assunto? Vocês acreditam que o Dumbledore Tinha que ter a sua abordagem sobre a sua sexualidade Explorada mais abertamente dentro dos filmes ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários Não se esqueçam E se inscrever no canal Clica na bolinha aqui do lado Pra não perder nenhum dos próximos vídeos Deixa o legalzinho aqui embaixo também E me sigam nas redes sociais Porque a gente conversa muito pertinho Eu aviso lá quando está saindo vídeo novo Que é coisa que nem sempre o YouTube está fazendo por aqui E é isso Até o próximo vídeo